Uma duplicata extrajudicial pode ser protestada na praça do título e não necessariamente onde o devedor mora. O entendimento é do Superior Tribunal de Justiça. O relator desse processo foi o ministro Luiz Felipe Salomão. Ele ressaltou que quanto ao local de pagamento, não se aplica a lei 9.492 de 1997, que trata de protestos de títulos em geral. E sim a legislação que traz as regras sobre duplicata. A quarta turma acompanhou o voto do ministro. Nesse caso, o STJ tomou ainda outra decisão. Quanto ao cancelamento do protesto, os ministros entenderam que essa é uma obrigação do devedor. Apesar da lei citar que qualquer um pode solicitar isso, o maior interesse é daquele que contraiu a dívida.